A CIDADE NO BRASIL Você tá reclamando a vida que eu ajudou? Não. Essa é a vida que eu escolhi. Nem um dia até hoje eu me arrependi. Nunca? Gabriel, eu já suportei bêbado no bar. Olha as minhas mãos, elas já não são mais delicadas como eram antes, mas isso não importa. Porque elas são a prova de que eu preferi ficar aqui com você. Você tá me falando isso agora? Porque você tem muita imaginação. Você é um artista. Se perde da própria fantasia. Sou mesmo assim. Minha imaginação é como um quadro. Eu pinto cores fortes nele e acabo acreditando em coisas que eu mesmo imaginei. Mas eu acredito que nós vamos ficar juntos pro resto da vida. Eu também acredito que seja pra sempre. E se algum dia a gente tiver que se separar, que seja olhos nos olhos, com honestidade, sem desconfiança, sem dor. Você faz parte da minha vida. E a vida é um quadro que nós temos que pintar. Vamos fazer um quadro bonito, vai. Só falta uma coisa nesse quadro. O quê? O bebê que você me prometeu. Não vou ficar grávida. E quando esse dia chegar eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Desculpa. Um pneu. As joias só podem estar aqui. Tá sentindo alguma coisa, papai? E aí? As joias. Vou poder realizar o meu maior sonho. Eu vou guardar a maior parte das joias pra quando o trabalho do seu pai tiver maduro. Eu vou fazer o que eu sei fazer muito bem. Lançá-lo. Mas até lá, filha, você não pode falar nada. É um segredo nosso. E que as duas estão cochichando aí. Eu tava aqui admirando seus quadros. Você é o melhor pintor do mundo. É. Você não é tão contente, tão feliz. O que tá acontecendo? Hum? É o que eu tô pensando? Tá acontecendo uma coisa horrível. Não é nada grave. Fazer uma decepção, vou pro quarto. O que tá acontecendo? Eu tinha quase certeza de que eu tava esperando um bebê. Tava contando os dias pra fazer o exame. Mas aí, desceu como todos os meses. Continuar tentando muito ainda, meu amor. Por que eu queria tanto esse bebê? Eu também quero muito. Vai ser muito tempo ainda. Vou me trocar pra cuidar do bar. Nem pensar. Você vai descansar. O que é que eu preciso fazer pra engravidar? O seu caso é simples. Você vai ter que ser muito ousada. Em que sentido? Sexual. Assim que a sua temperatura aumentar, você agarra o Gabriel. Ok, doutor. E vamos tentar, seja lá onde a gente te fez. Se você me dá um sinal, pode deixar o resto comigo. Nunca vi um tratamento tão gostoso. Défica do coração, eu preciso falar com você. Ela não pode falar com você agora, não. Eu fico com o olho. Se subir... Você corre, hein, minha filha? O que é que tá acontecendo? Ah! É agora. É agora o quê, coração? Fazer o quê? Agarrar o Gabriel! Gabriel! Gabriel, de vez em... A temperatura aumentou, Gabriel. Tô fértil. Toda, Gabriel, de festa, minha garra! Você vai perder de mim? Agora você fica grávida. Vite lá da inauguração da boutique. Ficou pronto, olha. Bacana, hein? Tô orgulhoso de você. Oh, minha querida. Que bom que veio. A bela boutique, muito orgulhosa de você. Eu espero que você não cometa os mesmos erros. Você acredita que ela teve coragem de vir? Será que ela tá aprendendo alguma coisa? A Judite, a gente pode esperar tudo. Eu gostaria de fazer um brinde à minha neta. A festa de inauguração acabou. Tem certeza que testou o sistema elétrico? Foi tudo muito bem testado. Mas agora não é a hora de discutir, né? Eu acho que eu já sei o que fazer. Eu sei que eu tenho uma caixa por aqui com velas decorativas. Vamos ser românticos e continuar o evento à luz de velas. Pronto, tudo resolvido. E a festa continua um sucesso. O que carece? A minha temperatura tá aumentando. Ah, é? Levo tá fértil. A gente não pode perder a oportunidade. Aqui no meio da festa. O que é um evento fantástico? Tudo baseado no circo. Mas a ideia é ótima. Quando a gente for atrás dos objetos de arte, dos artistas, todo mundo já tava comprometido. É a Judite. É óbvio que ela descobre a tua ideia e quer fazer a frente. Você é a única pessoa no mundo que tem ideias. Você nunca teve imaginação pra arte. Minha abelha rainha tem andado muito criativa. Foi você o ladrão. Inspirada no mundo do circo. O palhaço, o engolidor de fogo. Você não tem vergonha, não? O que eu queria fazer pra você? Engula o evento. Você pode se fazer de superior, mas você perdeu. Eu vou vencer essa concorrência do Dr. Jax. Eu tenho uma carta na mão. Vou lançar um pintor muito melhor do que o Denis. E eu vou ganhar tanto dinheiro que o seu lucro vai parecer troco. E eu posso saber quem é esse pintor fenomenal? O Gabriel. O pintor mais genial que apareceu nos últimos tempos. Venha. Você não precisa exagerar também, né? Artista genial. Gabriel, eu sei que você pensa que eu só quero te lançar porque você é meu marido, mas não. Eu sei que você vai se tornar o pintor mais importante desse país. Assim você me deixa sem graça. Mas eu vejo o brilho nos seus olhos. E agora eu sei que você acredita na minha arte. Sabe o que você merece? Um beijo. Boa tarde lá na galeria. O Edith querendo fazer um negócio comigo? Não fugiu do meu convite? Fiquei sabendo que você tem um negócio pra me oferecer. Eu quero te lançar, Gabriel. Você e eu juntos seriam os invencíveis. Tá doido, Edith? Eu posso te fazer rico, famoso? Eu tenho pena de você. Escuta uma coisa. O meu amor é a minha arte. Não estou vendo. Você não conhece a raiva de uma mulher rejeitada? Eu vou me vingar. Pois então tente encostar um dedo na minha mulher ou na minha filha. Eu aclamo com você. Que mulher doida. Melhor nem falar desse encontro com a Darf. Eu tava procurando o bode expiatório. E é em você que eu vou botar a culpa pelas falsificações. A pista pra achar o falsificador. Mas será que ela é tão burra a ponto de deixar a pista? Ei, minha filha. O palhaço tá sozinho. É agora. Ué, gente, já tá na hora. Eu tô com a dor de minha irmã. Não tem mais espetáculo, amigo. Motivo de força maior. Não, não. Por favor, os palhaços. Uma flora especial. Ai, que... Disfarça que eles tão gostando. Segura esse sapo. Fica, eu vou embora. É só uma exposição de circo. Ai, eu odeio sapos. Agora já tá na hora. E serviram os docinhos. Tem tinta dentro. Agora vocês estão todos pintados. Brilhante ideia da dona Judite. O meu jornal vai publicar uma matéria acabando com essa galeria. Tá gostando, Dafa? Mas a coisa vai piorar. Olha só. Eu sei quem você é. Bilhante! Mãe que mandou você detonar com o meu evento. Eu fui por mim mesma. Me ajuda aqui, de graça. Ai, que saca. Ai, que peixe. Eu vou te pegar. Você não vai fugir de mim. Vem me pegar se você conseguir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora a gente vai acertar as contas da sua peste. O ultrapeste não vai aguentar. Vou soltar. Como é que eu tenho isso daqui? Olha lá. Tá vindo ajuda. Isso. Pula! Pula! Eu tenho uma ordem judicial pra vasculhar a galeria de alto a baixo. Suspeita de receptação e venda de obras falsas. Vocês podem examinar tudo? Você não tá estranhando essa calma toda dela, não? Eu posso ajudá-los. Quem vendeu os debrê? Você vai ter que falar. A Daphne. No início eu achei que elas fossem verdadeiras. Mas quando as suspeitas começaram, eu fiz as minhas investigações e descobri o falsificador. Quem é o bandido? Gabriel. O que? Ela inventou foi uma mentira pra ganhar tempo. É isso mesmo. Ô Daphne, já existe a suspeita de que você mandou a Bianca acabar com o evento da Judite. E se isso realmente for verdade, você vai ter que sair da concorrência na empresa. Você não me conhece mais, vovô? Sendo esposa de um falsário e vendendo os quadros dele, você quer que eu pense o quê? Você não pode desconfiar assim. Mas eu preciso ter certeza. Recentemente a Daphne me ofereceu um outro debrê. O que quer dizer que o Gabriel está pintando uma nova falsificação. Esse quadro está no ateliê dele. Não faço questão de ir então pro meu ateliê. Você tem que exigir uma ordem judicial? Pra depois dizerem que o Gabriel sumiu com a tela falsa? Não. Nós vamos tirar isso a limpo. Agora. Por que essa gente toda? Não, não deixa. Quanto mais testemunha, melhor. Para proibir, ninguém entra. Bora parar de dar palpite? Porque vocês podem revirar essa casa inteirinha. É isso mesmo? Claro. Vocês podem examinar tudo aí. Essa aqui? Pode ser essa? Não. E essa aqui? Não, isso também não é um debrê. Não. Não é. Essa tela é parecida com a que você tem. Mas é um debrê? Ele estava pintando uma tela falsa e não terminou. Eu não pintei esse quadro. Não. Mas então o que o quadro está fazendo no seu ateliê? Eu sinto muito, Gabriel. Mas você está preso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.